Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o Eric. Estou falando aqui da cidade de São Caetano do Sul, Magalhães de São Paulo. Estou aqui para fazer um vídeo muito especial. Eu trabalho com internet há mais ou menos 3 anos. Já trabalho com marketing de meios há mais ou menos 5 anos. Eu queria hoje estar falando um pouquinho mais sobre internet, sobre negócios. E eu gostaria de estar fazendo uma pergunta para você. O que você faria se você ganhasse mil reais em um mês da internet? É isso mesmo. O que você faria se você ganhasse mil reais em um mês da internet? Não estou dizendo por mês. Em um mês. Vamos supor, você passa um trabalho na internet e tem um resultado para você ganhar mil euros. Mil euros. Eu não estou falando que você vai ganhar todo mês mil euros. Mas um trabalho que você passa na internet ganha mil euros. O que você faria com esse dinheiro? Esse vídeo que eu estou fazendo aqui na minha casa. É novidade. Eu não vou contar agora o que vai ser. Mas é um produto, um curso que está por vir. Não vou falar se é meu ou se é de algum webmarketer. Mas esse vídeo é especialmente para fazer para você, para você entender o que você pode fazer para estar ganhando dinheiro na internet. Ok? E assim, esse vídeo é um vídeo muito especial. Eu espero que você aguarde para estar vindo mais novidades. Ok? Forte abraço e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.